Filha da mãe, mano. Mano, mas você falou um negócio do peso, que agora eu lembrei. Eu fiquei um tempo sem lutar, né? Por causa que tive um problema de saúde. E aí, logo depois eu voltei. Foi o meu retorno. E foi na semana da... Na ilha da luta lá. E eu ia lutar numa categoria, o meu adversário pegou Covid. E aí eles falaram, não, fica aí. Que eu já tava lá em Abu Dhabi. E aí eles falaram, não, fica aí que você... A gente vai arrumar uma luta, um outro adversário pra você. Pô, e... E eu fiquei nervosão. Falei, cara, tô quase três anos sem lutar. Pô, preciso... Aí eu me arrebentei na comida. Ela pediu duas pizzas no quarto. Mas acharam pra outra categoria, pra cima? É, então. Aí eu falei, beleza, eu vou lutar. Mas me bota na categoria de cima. Foi um erro meu. Aí eu falei, puta, aí, mano. Pedi duas pizzas, pote de sorvete. Que quem me conhece sabe que eu gosto. Pra caramba, arregacei de comer na noite. Depois eu voltei pro foco. Mas aí, tipo, eu subi muito de peso. E depois eu desci. Então eu fiz essa sanfona aí. Cara, na hora da luta eu tava muito retido. Então foi uma estratégia ruim. Quer dizer, foi um erro meu. Foi uma parada de ansiedade. Botei no meia-meia. Botei no meia-meia. Contra quem foi? É o... Caramba, esqueci o nome dele agora, velho. É um canhoto, mano. Eu lembro que na sua volta... Você ganhou a luta na... Não, depois da lesão você... Perdi também. Você ganhou a luta na volta. Depois você perdeu pro Corey Garbrandt, eu lembro. Foi, foi, foi isso aí. Mas na luta da volta, depois da sua lesão, foi no olho que você teve. Foi no olho, é. O que aconteceu, mano? Eu tive um descolamento de retina, mano. Do nada foi tipo... É, foi de treino, de pancada, de luta, né? Não sei, não foi tipo uma coisa... Ah, foi aquele dia, aquele momento. Mas foi uma coisa de longo, assim. Progressivo, assim. É, aí eu fui no médico, tava estranho, assim. Aí ele falou, não, tem que operar, não sei o que. Aí eu operei. Aí fiquei um tempo fora. Mano, você põe um tempo fora, hein, velho? Quebração de tempo, fiquei muito tempo e, pô, é uma coisa bem chata, assim, porque você não pode fazer nada, tá ligado? Não podia nem dormir de barriga pra cima, assim. É uma coisa bem chata e, pô, pra eu que tô acostumado de, vai pra lá, vai pra cá, treina ali, vai ali, dá aula, faz, pô. Correria pra caramba e aí, tipo, do nada, você não pode fazer nada, mano. Foi foda, isso foi sininho. Cacete, foi depois da sua luta... Teve o couro e depois teve esse rapaz que eu não lembro dele. Ah, eu fiz mais duas lutas ainda depois. Foi depois desse daí? Foi em 2018, mano. É, 2018. Foi em 2018. Que merda, mano. É, foi uma bosta. E acontece, mano. Sim. Tipo, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, nem pensava, nem passava pela minha cabeça, mas aí quando você, acontece com você, você vai atrás e sei se tu tem vários casos, velho, vários casos de que acontece. Até no futebol tem um moleque que aconteceu, acho que é o Bruno Henrique é o nome dele. Aconteceu também, que tomou uma bolada, alguma coisa assim do tipo, e acontece e é foda, então... Eu não sei se o Paulo está falando muita besteira, mas eu lembro que... Eu li alguma matéria que você estava dirigindo, mano. É, 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 porque foi quando eu notei, eu estava de boa assim, por isso que eu te falei, não foi uma coisa, eu falei, ah, tomei a pancada, foi ali, eu estava dirigindo, mano. Aí, minha visão ficou estranha assim, do nada, eu falei, caramba, tem alguma coisa. Aí, dormi, aí foi no dia seguinte, fui no médico, ele falou, ah, tem isso aí, está descolado. Eu falei, caralho, aí tem que operar, não sei o que, rapaz. Mas resolvi, eu operei, resolveu. O foda pra mim mesmo foi essa parada de ficar afastado, né? Afastado de uma coisa que eu gosto de fazer, que é a minha vida.